O caótico mundo microscópico, você ainda não deve ter percebido onde, mas em meio a esse turbilhão de micróbios se movendo freneticamente em todas as direções, existe uma ameba, que diferente dos demais, se movimenta bem lentamente e de uma forma totalmente única. As amebas, como são chamadas, são organismos unicelulares e que integram um gênero distinto de protozoários. Se caracterizam por se locomover utilizando pseudópolis. Esse nome significa literalmente falsos pés e na verdade são projeções da própria estrutura celular corporal desses organismos. Esse movimento típico e lento é denominado movimento ameboide. Nenhuma espécie desse grupo possui flagelos ou cílios, que são estruturas de locomoção utilizadas por outros tipos de protozoários. Música A maioria dos protozoários ameboides é de vida livre, embora cerca de 2% das espécies conhecidas parasitem hospedeiros vertebrados e invertebrados, incluindo outros protozoários. Algumas espécies são bastante conhecidas por causarem doenças relevantes no ser humano. Entre elas temos a entamoeba estolística, que causa amebíase ou disinteria amebiana. Essa provavelmente é a doença humana mais bem conhecida causada por uma ameba. Os pseudópodos são característicos das amebas. Eles são utilizados para alimentação e locomoção e ocorrem em vários formatos. Existem dois tipos de pseudópodos. O primeiro tipo é chamado de lobópode. Eles são típicos das amebas comuns. São largos e possuem pontas arredondadas como dedos. É o tipo de pseudópodos que vemos presente na ameba exibida aqui. O segundo tipo é chamado de filópode. Eles são muito finos e muitas vezes bastante ramificados. Com a utilização de seus pseudópodos, a ameba se movimenta, fluindo na direção desejada. Esse processo é denominado de corrente citopasmática. O corpo de uma ameba é totalmente sem forma. Sem regiões laterais superiores ou inferiores. Os pseudópodos podem se formar em praticamente qualquer ponto da superfície corporal. Essa mesma regra vale para as espécies de amebas que são parasitas. O mecanismo pelo qual os pseudópodos se formam e alteram seu formato não é completamente conhecido. Como fica bastante evidente a partir das imagens, a locomoção através de pseudópodos é extremamente lenta. Geralmente ocorre a uma velocidade de menos de 300 micrômetros por minuto. Ou seja, uma ameba pode levar cerca de uma hora para percorrer uma distância de 1,8 centímetro. E agora acabou de acontecer algo bastante inusitado. Uma outra ameba apareceu totalmente de surpresa. Será que elas vão interagir? É, não foi dessa vez. É, não foi dessa vez. E aí gente, gostaram de saber mais sobre as amebas? Se sim, deixa aqui o seu gostei no vídeo, porque isso vai fazer com que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder os vídeos futuros. Pois vamos continuar explorando esse fantástico mundo microscópico e ainda vai vir bastante coisa interessante por aí. Vai estar aparecendo um outro vídeo aí para vocês na tela. Para quem ainda não viu, assista que está muito legal também. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo e até logo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto